Não é o que o Paulo Guedes possa fazer agora que resgate a sua credibilidade. Eu já não acreditava antes, mas o mercado acreditava. E hoje, Carla, para falar a verdade, eu tenho ouvido de economistas do mercado financeiro que realmente não acreditam. Realmente, hoje, o Paulo Guedes é visto com desprezo, na verdade. Ele é tolerado. Eles botam ali e fazem uma encenação, mas, no fundo, todos estão falando muito mal do Paulo Guedes.